Oi, meu nome é Julio, eu sou o Bencine, eu sou o Bencine, eu sou a Bencine, eu sou o Bencine de Paranaguá, eu sou o Bencine de Paranaguá, eu sou a Bencine de Paranaguá, eu sou a Bencine de Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória, sou de Bencine de Paranaguá, eu sou o Bencine de Paranaguá, eu sou o Bencine de Paranaguá. Olá, meu nome é Lorenzo, sou estudante de graduação na Engenharia Civil e eu gostaria de deixar aqui um convite para os alunos, tanto calouros quanto veteranos que se interessam pela área de empreendedorismo, para estarem entrando e se inscrevendo no processo seletivo da Liga. A Liga Empreendedora é uma entidade de estudantes que tentam fomentar e aprender mais sobre empreendedorismo aqui dentro da universidade. E eu tenho muito a agradecer à Liga. Tive a oportunidade de participar de algumas competições e receber algumas premiações com os ensinamentos que eu obtive lá. Atualmente não sou mais um membro, mas eu aconselho todos que gostam dessa área a participarem da entidade. Então entra na página do Facebook da Liga, vê as informações de como participar. E participar do processo. Se você acha que você precisa preencher algum outro campo da sua vida que não é necessariamente da sua área, você tem toda a liberdade de, sem alguma requisição, criar um projeto dentro da Liga e chamar todo mundo. O que a gente está fazendo, na verdade, é provocando essas pessoas muito boas a estar se mobilizando, a estar tirando ideia do papel, a estar reunindo essa galera para estar fazendo a coisa acontecer. E é isso que a gente tem como objetivo daqui a alguns anos, virar um polo de referência em pesquisa aplicada e em desenvolvimento de modelos de negócios de base tecnológica. Então esse é o nosso grande sonho, assim, e a gente quer levar para frente.